E policiais militares da 4ª C localizaram drogas lá no Jardim São Jorge. No total foram apreendidos 186 buchas de maconha e 154 pedras de craque. Toda essa droga estava dentro de um mocó na rua Antônio Marcelino de Oliveira, no Jardim São Jorge. Uma equipe de policiais militares da 4ª Companhia Independente faziam patrulhamento no bairro quando entraram na casa abandonada e localizaram todo o entorpecente. Ninguém foi preso, mas o prejuízo ao traficante foi bem grande. A droga foi levada à central de flagrantes e foi entregue ao delegado de plantão. Muita droga e bastante droga mesmo apreendida pela polícia militar.